Oi maninho Vem comigo Simbora Maninho, a minha é de Beatriz, vai ser Naima, com a pessoa Descubra o meu canal do Youtube Ah como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ai eu sonhei, as noites vagas com seu amor No vento eu vejo o marco em minha dor Tentei te esquecer, não tenho Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou tua Por mais que eu guie a distância gostou O meu coração Se nem de aceitar Faço tempo, não me esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas com seu amor Provei que eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não tenho Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nem de aceitar Faço tempo, não me esqueço de te amar Te amar Tentei te esquecer Não tenho Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sô cantando Por mais que eu queira disfarçar como estou Tchau, tchau.